Oi gente, tudo bom com vocês? Bom, vocês pediram vários comentários perguntando no meu cabelo que cor eu uso... deixa eu deixar a luz na tela Melhorou Que cor que eu uso no meu cabelo, tá? Eu vou fazer luzes agora e vou levar vocês comigo pra ver o processo de descoloração do meu cabelo, ó Dá uma olhada na minha raiz Que já está gritando, né? Então, ó, aqui embaixo dá pra ver melhor, tá vendo? Então eu vou levar vocês pra mostrar como eu faço o processo de descoloração de luzes E espero que vocês gostem, fiquem ligados aí Estou aqui preparada, o que ele vai fazer? Ele vai puxar mechas... vai ter oi, tudo bom? Ele vai puxar mechas na raiz e umas douradas no final Tudo dourado, porque meu cabelo combina mais com dourado do que com cinza, né? Dá oi pra tá, pra câmera, tá? Bom dia, tudo bem? São 8 horas da manhã e só tá 20 aqui no Hotel de Souza Então vamos ver o que vai acontecer hoje Quem vai fazer o meu cabelo é o Rafa Então vejam aí Vou mostrar pra vocês agora a Tati que fez o cabelo com o Rafa também E ficou ruiva novamente Vamos ver Tati, o que está achando da sua cor? Amém Mostra o cabelo Oi Rafa Um tonalizante ruivo Já era ruiva, aí ele colocou um tonalizante pra ficar mais ruivo Ficou lindo Amém Amém Olá pessoal, tudo bem? Com nutrição Com nutrição, hidratação e reconstrução Que é tudo junto, né? Isso É um tratamento bem completo, tem duração de 30 dias Então a gente pode ver o resultado, um cabelo bem tratado Claro, sem marcação Bem leve, bem natural Eu amei E perguntaram no corte também Como você faz no corte? O corte é uma releitura do Bob O Bob é o nosso cliente do Chanel Que é só falado no Brasil Chanel e em outros países Ele é chamado de Bob Então é um Long Bob Seria Chanel PC Pra Aline Eu fiz uma releitura Deixando um pouco mais leve Com as camadas internas Sem marcação Porque ela gosta bastante de ondas Então dá esse efeito leve Esse efeito natural E o principal Praticidade na hora de arrumar E é mesmo É muito mais fácil arrumar E é isso Quem quiser marcar com o Rafa Aqui no hotel de Souza da Vila Romana Eu vou deixar os contatos aqui embaixo Rafa Miranda Isso Será um prazer atendê-las Um beijo Até mais Tchau Só antes de finalizar Eu queria mostrar bem na luz Aqui Natural E é isso gente Eu espero muito que vocês tenham gostado Não esqueçam de se inscrever no canal Deixar um joinha aqui embaixo Compartilhar com as amigas E prestigiarem o Rafa Porque ele é muito bom Gente, é isso Um beijo Até a próxima Tchau